Música Hey pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo do Manual do Minecraft eu vou ensinar vocês a como construir esse bloco que é o bloco de osso que foi inserido no Minecraft na versão 1.10 de computador e para fazer esse bloco de osso nós vamos precisar da farinha de osso e lembrando que você faz a farinha de osso com o osso e o osso você consegue com o esqueleto, então vamos lá e lembrando que eu já fiz um vídeo de como fazer a farinha de osso, eu vou deixar o link na descrição e agora sim vamos fazer o bloco de osso, vamos ter que vir aqui na nossa bancada de trabalho e ocupar todos os espaços com a farinha de osso, assim que ocuparmos isso tudo aqui vai gerar um bloco de osso olha que legal, é bem simples de fazer, até porque é fácil de conseguir os ossos novamente eu vou clicar aqui com o botão direito na bancada de trabalho e vou apenas ocupar todos os espaços e isso vai resultar no bloco de osso e lembrando que para você desfazer isso é só colocar um bloco de osso e ele vai devolver aqui toda a farinha de osso tá vendo? é bem simples, beleza galera? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like e inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações ah, e eu fiz um vídeo onde eu mostro essa atualização do Minecraft onde tem esse bloco de osso eu vou deixar ele também na descrição para que vocês vejam mais informações bem legais até o próximo vídeo, falou! tchau